Aqui próximo à Praça 2 de Julho, fica localizado o Ponte da Carne, que tem cortes selecionados. A empresa foi ampliada e nós viemos aqui conhecer as novidades. Noé Mentunes, conta pra gente as novidades que o Ponte da Carne tem para oferecer. A gente tem uma... estamos com uma variedade de produtos, damos uma ampliada no estabelecimento e assim, a gente tem carne de todos os tipos, frios, refrigerante, bebidas, o que mais que eu posso falar pra você? Tem queijo da região, manteiga, água mineral. E assim, a gente convida os nossos clientes pra fazer uma visitinha aqui na Praça 2 de Julho, número 225 e fazemos entrega também, delivery. No caso, você pode pedir no 99902-6888. Quais tipos de carne tem saído mais? O que o pessoal tem procurado mais? Na verdade, assim, aqui sai tudo, todos os tipos de carne. Carne pra churrasco, carne pra bife, é... uma infinidade de produtos a gente tem aí. Certo, o que o pessoal tem procurado mais pra fazer aquele churrasco no final de semana? Aquela velha picanha, o contra-filé, é... o que mais? Tem a capa do filé também, que é muito pedido. É... colchão duro, tem o colchão mole também.